A rosa me lembrei do seu olhar Do seu beijo no meu peito A gente a se namorar Beija-flor, beijou a rosa Me lembrei do nosso amor Me doeu a saudade Uma lágrima rolou Volte aqui felicidade Nas asas de um beija-flor Voa, 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 beija-flor Tijeirinho vai dizer pra ela Que o meu coração dorme, acorda chorando Sentindo a falta dela Voa, 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 beija-flor Seque as lágrimas do meu olhar Solidão machuca e fere meu peito Feito espinho de joar Vai, saudade Alivia minha dor Vai, saudade Traz de volta o meu amor Beija-flor, beijou a rosa Me lembrei do seu olhar Do seu beijo no meu beijo A gente a se namorar Beija-flor, beijou a rosa Me lembrei do nosso amor Me doeu a saudade Uma lágrima rolou Volte aqui felicidade Nas asas de um beija-flor Voa, 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 beija-flor Tijeirinho vai dizer pra ela Que o meu coração dorme, acorda chorando Sentindo a falta dela Voa, 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 beija-flor Seque as lágrimas do meu olhar Solidão machuca e fere meu peito Feito espinho de joar Vai, saudade Vai, saudade Alivia minha dor Vai, saudade Traz de volta o meu amor Beija-flor, beijou a rosa Me lembrei do seu olhar Do seu beijo no meu beijo A gente a se namorar Beija-flor, beijou a rosa Me lembrei do nosso amor Me doeu a saudade Uma lágrima rolou Volte aqui felicidade Nas asas de um beija-flor Nas asas de um beija-flor Nas asas de um beija-flor Nas asas de um beija-flor